Olá, seja muito bem-vindo ao canal de criptos. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o token BTT, mais conhecido como BitTorrent Token, seu funcionamento, história e afinal eu vou dar a minha opinião pessoal sobre o projeto. Então já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque depois eu vou querer saber, você compraria BTT? Bora lá! Se você já era adolescente nos anos 2001, provavelmente já usou o Torrent, aquele programa revolucionário que permitia a qualquer pessoa baixar filmes, músicas, jogos, programas de computador e o que mais alguém do outro lado tivesse disponibilizado na rede. Na época tudo isso era muito novo e ninguém via esse ato de baixar coisas na internet como crime de roubo por pirataria. Atualmente temos essa consciência, mas na época não, principalmente sendo adolescente, eu mesma baixei muita coisa. Mas com o tempo, isso deu o que falar e seu fundador Brad Cohen sofreu vários processos judiciais, nos quais ele sempre alegava não estar infringindo os direitos autorais de ninguém ao disponibilizar um sistema no qual as pessoas pudessem compartilhar o arquivo sem que o autor fosse devidamente remunerado. A indústria da música foi uma das mais afetadas e para resolver um pouco esse problema, na época a Apple lançou o iTunes, no qual o usuário não teria que comprar um CD inteiro levando para casa músicas que não queria. Eu não sei se você se lembra, mas na época, às vezes você comprava um CD por uns 20 ou 50 reais, a BD do artista, que só tinha umas duas ou três músicas boas, isso do total de 15 ou 20 músicas. E isso realmente era muito frustrante e gerou uma lacuna no mercado. Jobs percebeu isso e formulou um sistema no qual a pessoa pagaria somente pela música que quisesse comprar, podendo também fazer um pacote com músicas de vários artistas diferentes. Isso hoje parece natural, mas na época foi revolucionário. E um ponto muito positivo para a Apple era que ao comprar a música, o artista recebia um percentual da venda. Nada mais justo, concorda? Afinal, apesar de muitos terem a tendência de pensar que o sucesso é sorte e que ocorre por acaso, tenho a certeza de que os inscritos do canal sabem que não é bem assim. Existe muito trabalho duro e dedicação por trás do sucesso. E o correto é ser remunerado por contribuir com o seu talento para a sociedade. Afinal, ninguém aqui trabalha de graça, concorda? E para quem achava que o torrente iria desaparecer em meio a tantos processos judiciais, saiba que ele não morreu, mas foi comprado pelo fundador da Tron, código TRX, Justin Sun, em 2018. E vocês pediram e ele ganhou uma análise aqui no canal. Se você quiser que eu fale de uma moeda específica, deixe aí nos comentários. Hashtag você compraria e ao lado o nome da moeda que você gostaria que eu trouxesse. Uma análise aqui no canal. E os comentários que tiverem mais likes vão receber um vídeo nesta série. Mas, continuando, Justin Sun comprou a empresa com sede em São Francisco por 120 milhões de dólares em dinheiro, por meio da Rainberry Acquisition Inc., uma empresa registrada apenas para ele, de acordo com documentos oficiais disponíveis publicamente. O BTT é a criptomoeda nativa do BitTorrent, emitida na blockchain do Tron com um token padrão TRC10. O ecossistema, essencialmente, permite que seus usuários atuem como solicitantes ou provedores de serviço. Basicamente, o BitTorrent é um protocolo popular de compartilhamento de arquivos ponto a ponto, que permite aos usuários compartilhar dados e arquivos grandes, como filmes, programas e arquivos de áudio pela internet. As transações ocorrem assim que o provedor de serviços obtém o lance de um solicitante. Esse processo inicia o que é conhecido como canal de pagamento em um livro-razão e começa a transação entre as partes. O processo envolve medidas de verificação em cada etapa do processo, até que o solicitante confirme que a transação foi concluída. Atualmente, o BTT é um token, mas, originalmente, o Torrent foi lançado em 2001, como comentei, e, apesar de não ser baseado em blockchain na época, há muito tempo é um pioneiro em tecnologia descentralizada, devido a sua arquitetura ponto a ponto. A BitTorrent Inc. foi formada em 2004 para gerenciar o desenvolvimento contínuo do protocolo e, em 2018, foi adquirida pela Tron, cujo blockchain tem muitas semelhanças técnicas com o Ethereum, incluindo a capacidade de hospedar aplicativos descentralizados, Debs. Se você não sabe o que é um Debs, depois assista a esse short vídeo aqui. Ah, só lembrando que eu não sou uma assessora de investimentos e este vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. Portanto, não use este vídeo para balizar suas decisões de compra ou de venda. Agora, continuando, enquanto em iterações anteriores o BitTorrent era fortemente trafegado em software e mídia não licenciados, o BitTorrent habilitado para a blockchain incorporou trabalhos licenciados e transações verificadas. O BitTorrent agora afirma ter mais de 2 bilhões de usuários e 200 milhões de carteiras BTT em seu ecossistema. E tanto o navegador da web BitTorrent original quanto a iteração BitTorrent Speed, baseada em blockchain, estão amplamente disponíveis para uso. Segundo o White Paper, o BTT terá um fornecimento total de 990 bilhões de BTT. Os tokens emitidos serão distribuídos na seguinte proporção. Vem ver! A distribuição do fornecimento de token é a seguinte. Os tokens de venda pública constituem 6% do fornecimento total de tokens. Foi conduzido em 28 de janeiro de 2019, arrecadando 420 milhões de TRX a este valor por token, com a venda de 6% do fornecimento total. Os tokens de venda privada constituem 2% do fornecimento total de tokens. Foi conduzido em 1º de novembro de 2018 para TRX a uma taxa de 112 BTTs igual a 1 TRX, levantando 966 milhões de TRX a este valor por token, com a venda de 11% do fornecimento total. Os tokens de venda de sementes constituem 9% do fornecimento total de tokens. E os tokens Strong AirDrop constituem 10,1% do fornecimento total de tokens a serem distribuídos ao longo dos próximos 6 anos. Os tokens AirDrop do protocolo BitTorrent constituem 10% do fornecimento total de tokens. O time e a BitTorrent Foundation receberam 19% do fornecimento total, e a Fundação Tron recebeu 20% dos tokens emitidos. Já o ecossistema BitTorrent recebe 19,9% dos tokens emitidos. E os tokens de parceria constituem 4% do fornecimento total de tokens. Aqui mais embaixo na página, você tem acesso à governança de tokens e o uso dos fundos com o seu percentual discriminado. E o gráfico a seguir representa o número e o detalhamento de todos os tokens BTT, que devem ser colocados em circulação mensalmente. Mais à frente, você tem acesso à equipe do projeto. Eu não vou passar por eles neste vídeo, pois Justin Sun já é muito conhecido. E quero focar mais no projeto em si, para assim evitar estender muito a duração deste vídeo. Mas depois, você pode vir aqui ao site e dar uma olhada no currículo de cada um deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Mas então, indo direto ao ponto, os principais recursos do BitTorrent são... Primeiro, os clientes do BitTorrent existentes irão implementar um conjunto opcional de extensões de protocolo compatíveis com versões anteriores que lhes permitem fazer lances e receber lances para a sua largura de banda, trabalhando em conjunto com a carteira de criptomoeda de mecanismo de licitação. Segundo, o projeto planeja utilizar o BTT em mais usos de caso, além do compartilhamento atual de banda larga, expandindo assim o acesso a mais serviços, incluindo o armazenamento geral, computação e disponibilidade de recursos. E terceiro, o token será inicialmente usado em clientes BitTorrent como pagamento em troca da solicitação de largura de banda upstream. O uso será estendido para recursos adicionais, incluindo a compra de conteúdo, dicas de artistas de streaming ao vivo e financiamento coletivo para a criação de novos trabalhos. Mas como é que o BitTorrent realmente funciona, você pode estar se perguntando. A melhor explicação para isso eu retirei do site Criptopedia. E basicamente, os arquivos baixados da internet geralmente são adquiridos de um único servidor, mas o BitTorrent oferece um método alternativo. Em vez de baixar um arquivo de uma única fonte, o protocolo permite que você baixe partes desse arquivo de vários usuários na internet simultaneamente, que tenham o arquivo especificado em seus computadores. O arquivo que está sendo baixado é chamado de Torrent, enquanto o ato de compartilhar as partes do arquivo é chamado de Propagação. Da mesma forma, o grupo de partes que fornece o arquivo é chamado de Enxame. A velocidade do download aumenta conforme o número de pares no Enxame aumenta. A transferência de tokens será feita por meio de uma troca on-chain, off-chain, e incluirá o livro Razão Privado e o Blockchain Tron Público. Além disso, ao comprar e gastar BTT, os solicitantes também ganham a capacidade de adquirir acesso prioritário a downloads de arquivos, bem como serviços computacionais, para aumentar a velocidade de um download. Apesar do uso generalizado do protocolo BitTorrent original, os usuários tinham pouco incentivo para permanecer conectados ao Enxame depois de baixar o arquivo, continuando a propagá-lo a outros usuários. Para resolver isso, a BitTorrent Inc. introduziu o BitTorrent Speed, que é uma nova versão do protocolo BitTorrent que usa o token BTT nativo para incentivar os usuários a continuar propagando arquivos após o download. Do BitTorrent Speed, os usuários são classificados como solicitantes de serviço que oferecem o token BitTorrent em troca de arquivos de outros usuários por provedores de serviço que continuam a propagar arquivos em troca de BTT. Depois que seu lance é aceito, o solicitante do serviço coloca a quantidade acordada de BTT em depósito em um canal de pagamento em um livro-razão de blockchain privado. Quando a parte do arquivo é transferida, os fundos são enviados para o provedor de serviços e esta transação é posteriormente registrada no blockchain Tron. Ao permitir que os usuários ganhem BTT por continuarem a distribuir arquivos, o BitTorrent incentiva a longevidade do enxame, o que leva a tempos de downloads mais rápidos para os usuários e a arquivos mais prontamente disponíveis. A BitTorrent Inc. prevê uma variedade de aplicativos relacionados ao BitTorrent e habilitados ao BTT, além do protocolo de compartilhamento de arquivos estabelecido. Um desses produtos é o BitTorrent File System, o BTFS, que é um sistema de armazenamento de arquivos descentralizado e um fork do Interplanetary File System, IPFS, construído no Ethereum. Como outras soluções de armazenamento descentralizado, o BitTorrent busca oferecer uma alternativa descentralizada à prova de censura e econômica ao armazenamento em nuvem centralizada. O armazenamento na rede pode ser adquirido com tokens BTT. E o BTT pode ser usado para comprar mercadorias com comerciantes online via CoinGate e CoinPayments. É importante ressaltar que a ambição da Tron é se tornar um sistema operacional global para armazenamento irrestrito e upload de dados de todos os tipos, incluindo conteúdo de áudio e de vídeo. O protocolo BTT é um dos poucos que reúne vários provedores de serviços online, tais como sites de torrent que rastreiam metadados sobre arquivos compartilhados e servem como portas de entrada para torrents, como também rastreadores que são usados para apresentar colegas. E em enxames, os provedores de serviço que aceitam tokens BTT podendo ser SID, que são usuários com um arquivo totalmente baixado que faz parte de um torrent, ou peers, que são usuários com cópias parciais dos arquivos desejados. Dependendo da localização, as redes P2P respondem de 43% a 70% de todo o tráfego da internet quando observadas como um coletivo. E todas as transações envolvendo o fornecimento de vários serviços dentro do ecossistema futuro serão denominadas de tokens BTT. O objetivo é tornar os próprios tokens tão amplamente divisíveis quanto possível a fim de acomodar assim amplas faixas de preços dos serviços prestados. Resumindo, o BTT desempenha várias funções nos produtos do BitTorrent, incluindo permitir que os usuários paguem a outros usuários por downloads mais rápidos. Como o BitTorrent Speed, que usa o token BTT como parte de suas operações. E agora, a pergunta que não quer calar, pelo menos para mim. Por que o fundador da Tron teve interesse em adquirir uma empresa tão controversa legalmente? Quando me deparei com o projeto, essa foi a primeira pergunta que me fiz. E a segunda pergunta foi, será que o Tron solucionou o problema de direitos autorais? Será que eles, a exemplo do iTunes ou do Spotify, remunera os artistas cujo trabalho é adquirido por meio de suas plataformas? Quando você analisa qualquer projeto, algumas perguntas que são importantes para você devem ser respondidas. E é você quem vai definir que questões são estas. No meu caso, essas duas perguntas foram as que mais me incomodaram, pois o projeto em si está ok, para mim, na minha opinião. E a empresa não tem a intenção em permanecer somente com o sistema de downloads, mas sim expandir o número de produtos e serviços prestados. E isso é um ponto muito positivo para o projeto, pois todos eles conversam entre si. Mas como eu gosto muito de investir ao longo prazo, quero saber qual é a real intenção do fundador por trás da aquisição e o que ele fez para contornar o problema dos direitos autorais. Porque, sinceramente, agora que entendo que só porque está disponível na rede não é certo baixar um arquivo sem que o autor receba por isso, acredito que o primeiro passo de Justin Sun deveria ser resolver esse problema, caso ele tenha a real intenção do crescimento do projeto BTT. Isso, claro, na minha humilde opinião. Agora, respondendo a primeira pergunta sobre por que Justin Sun adquiriu uma empresa tão legalmente controversa, na minha visão, ele fez isso para aumentar o tráfego na rede Tron. Para mim, isso é claro, é pura estratégia. Pensa aqui comigo. A Tron foi fundada para ser, dentre outras coisas, uma alternativa à rede Ethereum. E para fazer isso, uma das coisas que ele precisa é de tráfego. E com bilhões de usuários do BTT, esse seria o caminho mais rápido para se aproximar do seu concorrente. Como eu cheguei a essa conclusão? Vem cá, que eu vou traduzir para você essa parte aqui do White Paper. Com mais de um bilhão de usuários, o protocolo BitTorrent é o maior protocolo descentralizado do mundo. Seu número de usuários ultrapassa em muito o Bitcoin. E segundo o maior aplicativo descentralizado, a partir de 11 de janeiro de 2018, o Bitcoin tinha um total de 32,3 milhões de endereços. Nos últimos 18 anos, os clientes BitTorrent foram baixados e instalados bilhões de vezes. Os dois clientes criados e mantidos pela BitTorrent Inc. estão em uso hoje por mais de 100 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, com cerca de um milhão de novos softwares instalados todos os dias. Mais de 160 países têm mais de 10 mil usuários do protocolo BitTorrent e 23 países têm mais de um milhão de usuários de protocolo. Os clientes da BitTorrent Inc. respondem por cerca de 40% de atividade do protocolo BitTorrent na internet pública. E em 2018, a BitTorrent formou uma parceria estratégica com a Tron. Tron é uma plataforma de blockchain que foi criada para fornecer a base para aplicativos descentralizados. A colaboração entre BitTorrent e Tron torna o protocolo de blockchain Tron o maior ecossistema descentralizado do mundo e o protocolo BitTorrent o maior aplicativo descentralizado no mundo. Percebeu? Como as transações com os tokens BTT passarão pela rede blockchain da Tron, elas devem ajudar no desenvolvimento do próprio ecossistema do Tron. Ponto. É isso. Pelo menos pra mim. O Tron veio para concorrer com o Ethereum, tal qual Tezos, Cardano e muitas outras. Mas, em comparação a elas, Tron não tem tido o mesmo desempenho na bolsa, mesmo após a aquisição do BitTorrent e toda essa carteira de usuários. Outro ponto que observei foi este post da Coindesk. Vem ver. Antes da aquisição, no ano passado, em 2018, a BitTorrent abordou várias empresas para comprá-la, mas apenas a Tron fez o mesmo. Além disso, Sam tentou convencer o fundador da empresa, Brian Cohen, a retornar a um cargo de tempo integral, como condição para o negócio. Cohen recusou e, em vez disso, Sam saiu com uma pequena participação na nova empresa de Cohen, a Shea Network. Aí eu pensei, recusou por quê? Será que ele não gosta do estilo de gestão de Justin? Ou será que, por ele estar dentro do negócio, já percebeu que o BTT já deu o que tinha que dar? Fica no ar. Agora, falando sobre a credibilidade de Justin Sam, nesta matéria do Coin Telegraph, é dito que, tal qual como acontece com muitos projetos nos quais a Sam está envolvida, a plataforma está envolvida em polêmica. Alguns acreditam que o serviço de compartilhamento de arquivos, o BitTorrent File System, o BitFS, copiou elementos do Interplanetary File System, o IPFS, que veio à tona após uma recente mudança de marca do locotipo BTFS para algo muito semelhante ao locotipo do IPFS, como você pode ver aqui. O fundador da IPFS, Juan Bennett, o chamou imediatamente dizendo Tron também não consegue nem pensar em um logotipo original. E Vitalik Buterin, o fundador da Ethereum, também se pronunciou chamando Justin Sam de ditador que zumbou do Torrent. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da concorrência. Depois, venha neste site e que você verá vários deles. Contudo, dois concorrentes fortes podem ser a própria IPFS e também a Upfiring. Com relação às parcerias, segundo o site oficial, seu protocolo é usado por Netflix, Facebook, Google, Twitter, etc. Mas eu realmente gostaria de saber como, pois só a título de exemplo, encontrei essa matéria que fala que o BitTorrent supera a Netflix durante a pandemia. No site oficial, eu não encontrei um local específico para falar dos parceiros, mas na web, encontrei que o BTT tem parcerias com a Huawei, CodeStack e neste outro site tem mais três parcerias, como você pode ver aqui. Contudo, não consegui confirmar nenhuma delas, pois no site oficial não há nada especificando isso. Quando você analisa qualquer projeto, não deve ficar somente focado na sua cotação atual, mas sim, analise mais a fundo para identificar valor nele sobre vários aspectos diferentes e ponderar se o risco vale a pena para você ou não. Para quem é trader, talvez tudo isso não importe muito, mas na minha visão, acredito que até para montar uma estratégia de trade, é necessário saber o mínimo sobre a empresa, pois o capital para investimento é limitado e você tem que ponderar em quanto tempo pode ter seu retorno e avaliar qual seria o melhor local para investir o seu capital. E falando de trade, atualmente, BTT está cotado a 0,003 centavos de dólar. Isso pode ser uma oportunidade? Pode. Pode ser um desastre? Também pode. Afinal, desde 2018, a moeda nunca passou deste patamar aqui, mas o TRX da Tron já teve seus altos e baixos. Na metade deste ano, o BTT teve um hype e essa alta cedeu sem nenhum motivo concreto aparente. Nesta matéria de março deste ano do Cointelegraph, eles falam da alta. Vem ver. Não houve um catalisador fundamental claro por trás do Rally BTT até o momento. No entanto, o token demonstrou um forte impulso técnico, uma vez que atingiu um PI de quase 120% em uma semana em meados de março. Vários fatores poderiam ter impulsionado o preço do BTT nos últimos dias. No entanto, a saber apostar na Poloniex, as compras de alto perfil do fundador da Tron, Justin Sun, de NFTs, e o sentimento crescente nas redes sociais. Ou seja, nada conclusível. Tanto é, que vem caindo desde então. agora respondendo a segunda pergunta sobre se encontrei algo que mostrasse que o projeto remunera os autores dos arquivos baixados, posso dizer que procurei muito e não encontrei nada que deixe realmente claro que o autor da obra, seja ela qual for, receba um percentual toda vez que seu arquivo é baixado. Eu grifo aqui toda vez. Eu acho que isso não é uma coisa muito difícil de fazer hoje em dia, pois temos vários projetos no mercado que possibilitam o rastreio da obra e seu fundador. A Ontology é um exemplo deles, pois seu projeto possibilita o rastreio da obra do autor e o identifica como proprietário da mesma, sendo assim mais fácil colocar esse código atrelado a um sistema de remuneração percentual. E quando alguém disseminasse seu arquivo em forma de download, uma parte iria para o autor, outra parte para o disseminador e o resto iria para a plataforma de BTT. Pelo menos na minha visão de mera mortal. O que mais se aproximou dessa ideia de remuneração lá no projeto foi essa parte aqui. Vem ver. Em essência, quem paga para acelerar o processo de download de um torrent pode aumentar ainda mais a disponibilidade do arquivo, ajudando a aumentar o acesso de outros torrents. Compra de mídia para download. Os usuários podem comprar ativos para download diretamente dos seus criadores. Isso é um ponto positivo. Agora, dicas de transmissão ao vivo que permitem os espectadores darem dicas aos artistas durante as transmissões ao vivo com presentes, incluindo o BTT, que eles ganham por meio de upload, troca de compra ou outros meios. O Crowdfunding for Creative Works fornece contratos inteligentes que permitem que os fãs dos criadores garantam as contribuições da BTT para financiar a criação de novos trabalhos. Isso também é um ponto muito positivo. Mas como o sistema do BTT é basicamente formado por várias pessoas que possuem o arquivo e o disponibilizam na rede, ao meu ver, isso significa que depois que um usuário comprou o download do artista, se ele quiser revender disponibilizando na rede, poderá fazê-lo. E nessa etapa, quem ganha é o BitTorrent e essa pessoa, pois não tem nada claro no whitepaper que demonstre que o autor do conteúdo recebe todas as vezes que seu arquivo é baixado, muito menos o percentual que lhe cabe. Isso foi o que me pareceu, por favor, me corrija se eu estiver errada. Mas eu cheguei a essa conclusão porque o whitepaper não deixou nada realmente claro sobre o assunto e isso acaba abrindo uma brecha para dúvidas. Se você sabe de alguma informação que derrube esse meu argumento, por favor, não hesite em me dizer, pois eu não sou dona da verdade e eu amo quando vocês vão lá nos comentários para contribuir tão gentilmente com a comunidade de criptos. E tomara que eu esteja errada, pois na minha visão esse é um ponto chave para o sucesso do projeto e como a cotação está extremamente baixa seria uma tremenda oportunidade. Então, se você sabe de algo mais não deixe de compartilhar conosco. Só a título de registro algumas pessoas na rede argumentam que é um equívoco pensar que os programas de torrent são ilegais pois costumam ser associados a pirataria. Segundo eles, esses programas são perfeitamente legais para uso ao baixar um arquivo grande que não é protegido por lei dos direitos autorais ou afiliado a um conteúdo pirateado de alguma forma. Mas, sinceramente, quem já usou o programa sabe que, pelo menos no passado, a maior parte dos arquivos altamente desejados e baixados eram protegidos por direitos autorais. Eu não uso mais esse tipo de serviço desde a minha adolescência, portanto, eu não posso afirmar que realmente continua assim. Mas, se você usa o serviço, deixe nos comentários se lá realmente só tem arquivos livres de direitos autorais disponíveis para download, porque, se for assim, está tudo certo. no site oficial você vê que ele já tem outras ramificações como o de live e deseja lançar também estratégias subsequentes visando comunidades em torno de jogos, entretenimento e outras verticais de mídia e conteúdo como você pode ver aqui. E isso é interessante, pois pode alavancar a cotação caso se popularizem ao longo do tempo. Portanto, esse é um ponto que você deve avaliar. Mas, falando do BTT em si, na minha visão, só quando eles esclarecerem essa questão da remuneração do autor, o projeto poderá ser melhor visto no mercado. Mas, isso não é lei ou posso estar errada, afinal, eles têm bilhões de usuários que talvez elevem a cotação. Contudo, eu não gostei dessa falta de transparência, pois a empresa cresce sobre o trabalho de outras pessoas e nada não é justo que essas pessoas sejam remuneradas por isso, nem que seja um percentual pequeno. Assim, todos sairiam ganhando. Mas, agora, me diz, você compraria BTT? eu não compraria porque eu tenho outros projetos que me interessam mais. E o que pesou para mim, como eu já falei, foi a falta de transparência relativa à remuneração dos autores das obras. Mas, isso não significa que eu estou certa nem que eu estou errada. Só significa que esse projeto não se encaixa com a estratégia que eu montei para fazer a minha carteira. Portanto, cabe a você ponderar os riscos, comparar esse ativo com outras oportunidades e avaliar se o mesmo deve entrar ou não no seu portfólio. Se você gostou dessa análise, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau.